Você está na lista, ligou para o Fraga? Agora sim, tem três minutos de ligação aqui. Ela ficou o quê? De historinha com ele? Abriu o bico, porra. Tá aqui, pá. Isso é muito sério, hein, deputado? Nós vamos fazer o quê? Nós? Vocês vão fazer. O Fraga é o problema de vocês. Deputado, fica tranquilo que o Fraga é problema nosso. E problema nosso a gente resolve.